Piadas ruins O que tem debaixo da casa da Pantera Cor-de-Rosa? Doutor, eu tenho um problema muito sério Todo dia eu faço xixi às 6 da manhã e faço cocô às 7 da manhã Mas isso não é um problema, seu estômago tá muito bem regulado Não, o problema é que eu acordo às 8 O que aconteceria se todos os mosquitos morressem? Seria o fim da picada Por que o mundo é legal? Porque é uma bola, porque se fossem duas seria um saco Quando o touro vai ao dentista? Quando ele é um signo ascendente O que o passarinho falou pra passarinha? Quer dar no ninho? Amor me faz sentir mulher, toma, lava essa roupa Por que o homem invisível pegou a mulher invisível? Pra fazer coisas nunca antes vistas Por que o anão só surfa na cozinha? Porque lá tem micro-ondas Começou bem Por que o Mario pequeno é melhor na fase da água? Porque ele é marinho São pagode japonês Sorriso Naruto O que o Vegeta falou pra abacate quando foi comê-lo? Maldito cacaroço Quantos saiyajins são necessários pra trocar uma lâmpada? Apenas um Mas leva uns 10 episódios O que um pokémon disse para o outro pokémon? O próprio nome O que o Ned disse quando foi ao posto tomar uma vacina? As definições de vírus foram atualizadas Filha, vamos falar de sexo Tá bom mãe, qual é a sua dúvida? Sabe qual é a mãe mais brava do mundo? É a eletricidade Mexe com os fios dela pra você ver Mexe, vai A mãe do saci chegou pra ele e falou Filho, vai num pé e volta no outro E ele nunca mais voltou Qual o nome do filho do Magneto? O Magbisneto E se ele bater na mulher é o Magnetinho de Paula Qual o contrário de paixão? Mãe, teto Paixão, mãe, teto O que um sapo faz dentro do computador? Procurar a memória RAM Como é que se faz Pro idiota ficar 24 horas te esperando? Ao maior desconto Eu tenho 5 inchadas e uma foice Quantas ferramentas eu tenho? 4 Porque uma foice Por que não se deve comer uma bíblia? Porque tem salmo nela Salmo nela Já deu Uma pata botou 3 ovos Nasceu um cisne, uma rec e um ganso Qual o nome da música? Só não sai patinho Só não sai patinho Só não sai patinho Qual é a cantora que cuida mal dos seus cachorros? A Madonna Sabe qual o ator que vai ser lançado pela Nintendo? Will Smith Por que o japonês não bota a moto no seguro depois que ele compra? Porque ele compra Yamaha Numa cidade tinha 40 Yamahas e 2 Hondas Qual o nome do filme? Pocahondas E aquela loja japonesa de montar a sua casa? A Tokyo Stokio E tem aquela loja que os vendedores te perseguem Que é a Toki Stalker E a loja de montar a casa de Hobbit? A Toki Stalking Sabe onde montaram a Enterprise? Na Toki Spock Por que a estante não se move? Porque ela é cômoda Por que o macaco prego não entra no bar? Porque ele tem medo do tubarão martelo Qual o site do cavalo? www.cavalo.com Quantas ovelhas são necessárias pra fazer uma blusa? Uma Desde que saiba tricotar